Olá, De Olho na Educação está começando. Este programa é um compromisso da rede de emissoras públicas e educativas com o ensino no país. Nosso objetivo é mostrar a real situação do sistema educacional no Brasil, porque a hora de mudar e melhorar é agora, escolhendo bem seus candidatos e candidatas para as eleições de outubro. E lembre-se, é igualmente importante escolher com consciência o presidente, o governador e também os senadores e deputados. Hoje, vamos conversar sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico, a aprendizagem de conhecimentos gerais e os reflexos dessa formação na vida profissional dos alunos. Nosso convidado é Fernando Botelho, professor de Economia da USP e colaborador do Movimento Todos pela Educação. Fernando, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sempre um prazer. Para a gente começar a conversa, as escolas estão formando bem os futuros profissionais? Não. De fato, o mundo do trabalho passa por transformações muito profundas. Há estudos que mostram que mais de 50% das ocupações, das profissões que nós temos hoje, deixarão de existir nos próximos 30 anos e serão substituídas por máquinas. E os humanos terão que fazer outras coisas, outras atividades. A impressão que se tem hoje é que as escolas estão formando os profissionais para o século XX, ao invés de formar para o século XXI. O que os alunos estão deixando de aprender que eles vão ter que saber lá na frente? São as habilidades mais básicas de raciocínio lógico, de relacionamento interpessoal. Essa é uma questão muito importante de liderança, de confiança e a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, ao invés dessa coisa ossificada como a gente tem na educação hoje, ou essa expectativa de que você vai ser formado para ter uma profissão para o resto da sua vida. Mesmo com as mudanças previstas pela BNCC? Essas mudanças vão na direção correta, trazem um pouco de organização para o sistema, mas provavelmente muito mais precisa mudar para a gente chegar naquela que seria o estágio ideal das escolas que realmente venham a preparar os alunos para os desafios do futuro e não para os desafios do passado. Vamos ilustrar um pouco então a nossa conversa. Especialistas em educação e economia afirmam mesmo que a nova geração que entrará no mercado de trabalho vai precisar ser criativa, ter jogo de cintura para lidar com equipes e pessoas diferentes e ser ágil para tomar decisões, talentos que não estão sendo desenvolvidos na escola. Quando as crianças e adolescentes de hoje chegarem à idade adulta, o mercado de trabalho será outro. Seis em cada dez estudantes do ensino fundamental deverão exercer profissões que ainda nem foram criadas. E esses jovens terão que se adaptar. Um relatório apresentado no Fórum Econômico Mundial trouxe um ranking com dez habilidades que serão essenciais no mercado de 2020. São elas resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, administração de pessoas, coordenação com outros, inteligência emocional, tomada de decisões, orientação de serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Francis reconhece a importância do desenvolvimento de habilidades. Para abrir uma startup, aprendeu a lidar com o futuro na prática. Estudou tecnologia, programação, entendeu uma nova linguagem e criou um aplicativo que ajuda na aplicação de dinheiro. O mercado de tecnologia é um mercado que ainda não consegue suprir a necessidade. É um mercado muito carente de bons profissionais. Então, de repente, se nas escolas tivessem ensino de tecnologia mais aprofundada, essas pessoas já teriam uma oportunidade na área de tecnologia. Acredito que as escolas deveriam ter aulas de programação, aulas de robótica, aulas de uma série de outras coisas que podem ajudar no dia a dia no mercado profissional da pessoa. A fragilidade da educação compromete a produtividade do país. Um sistema educacional pouco conectado com as necessidades do setor privado. Mais da metade dos jovens de 15 a 29 anos perdem o interesse pelos estudos, segundo o levantamento do Banco Mundial. E com isso, correm o risco de não se inserirem no mercado de trabalho. São pessoas que se encontram em três situações. Desistiram da escola, conciliam os estudos com o trabalho informal, ou estão defasados na relação idade e série. Um outro levantamento, este da Confederação Nacional da Indústria, apontou que para 41% dos entrevistados, o aluno sai do ensino médio razoavelmente preparado para o mercado profissional. Apenas 14% acreditam que, ao concluírem a educação básica, os estudantes estão bem preparados para assumir o emprego. Bruna e Amanda participam de um processo seletivo com 63 pessoas. As duas estudam psicologia. Bruna concluiu o ensino na rede pública, Amanda na rede privada. Mas ambas avaliam que a educação regular não foi suficiente para prepará-las de forma profissional. Você sai da escola, mas você não se aprende a se portar em público. Às vezes a pessoa te aborda de uma certa forma e você não sabe interpretar o que ela está dizendo para você. As pessoas se focam muito na teoria, em ensinar a conta é 2 mais 2, mas ninguém chega em você e fala assim, olha, vamos hoje ter uma aula de como você vai se portar em uma entrevista. O comportamento. Então, acho que o comportamental está se esquecendo um pouco e a gente está ficando muito na teoria. O comportamento é um dos principais pontos observados pelos recrutadores. Por conta aí de o sistema educativo ser um pouco mais engessado, mais tradicional, então eles vêm com uma dificuldade de se adaptar a diferentes demandas e utilizar a lógica dentro dessas diferentes demandas. Acredito que de repente estimular debates, a criatividade também, e conseguir propor atividades diferentes desse padrão educativo para que eles consigam vir um pouco mais preparados para os processos seletivos. O Matheus tem 19 anos. Ele terminou o ensino médio no ano passado e sentiu que precisava de um empurrão para fazer a diferença. Vim fazer o curso porque eu estava tendo dificuldade, né, para achar um norte na minha vida, tanto estudantil quanto profissional. Matheus estuda no Instituto Proa, ONG que capacita jovens para buscar o primeiro emprego e também uma vaga na universidade. Para fazer parte do projeto, é necessário estar no último ano do ensino médio ou ser recém-formado, ter entre 17 e 19 anos e também participar de um processo seletivo. O curso tem duração de seis meses e todo o material didático e uniforme são fornecidos pela ONG. A parte técnica a gente ensina desde práticas administrativas e a parte comportamental, que aí é uma reflexão muito profunda de autoconhecimento mesmo, da gente saber de onde eu vim, qual é a minha história, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que eu tenho para desenvolver e o que eu tenho para oferecer para essas empresas que estão afim de abrir essa oportunidade para os jovens no primeiro emprego. Fernando, é só no ensino médio que os estudantes precisam começar a ser preparados ou desde o ensino fundamental? Não, desde antes do ensino fundamental. Na verdade, toda evidência que se tem hoje em economia, em psicologia, enfatiza muito a questão da primeira infância. Este é o momento em que o desenvolvimento do ser humano, ele ocorre em uma velocidade muito mais rápida e é uma janela de oportunidade. Algumas coisas acontecem de forma muito mais fácil naquele momento, entre aí um ano e seis anos, e depois isso daí é muito mais difícil para que a criança adquira certas habilidades. Então, na verdade, toda a ênfase deveria ser muito mais na primeira infância e menos nas etapas subsequentes. As pesquisas de avaliação mostram que os nossos estudantes estão saindo da escola sem saber ler, escrever, interpretar textos e fazer contas básicas. Mas, pelo que a gente viu na reportagem, os recrutadores sentem muita falta dos possíveis candidatos, que são os nossos alunos, deles saberem se relacionar com as outras pessoas. Isso é ainda mais grave, você acha? Eu não diria que é mais grave, mas revela realmente o fracasso do nosso sistema educacional. Por mais que a gente tenha observado alguma pequena melhora nos últimos anos, ainda a gente está muito aquém daquilo que seria necessário. Então, é muito difícil uma pessoa sair sem ter ou arrumar algum emprego, hoje e no futuro muito mais, sem essa questão de conhecer conceitos muito básicos de matemática, conseguir calcular uma porcentagem ou algo assim. Isso sem mencionar essa questão da criatividade, que é outra dimensão extremamente importante e vai ser cada vez mais no futuro. E esse tema do relacionamento interpessoal, de saber respeitar o próximo, a opinião do próximo, interagir e como um grupo chegar a soluções efetivas e criativas que permitam a existência dessa individualidade de cada um. Você acha que essa deficiência em aprender a se relacionar é exclusiva das escolas públicas ou também das escolas particulares? Olha, todos os problemas do Brasil são mais sérios nas escolas públicas, porém, as escolas particulares não são esse mar de rosas. Muitas delas também têm dificuldades, muitas delas também estão apegadas a modelos de ensino e aprendizagem defasados. Então, eu diria que é um problema quase universal na educação brasileira e em diversos outros países do mundo também, isso não é uma exclusividade nossa. A grande diferença é que os outros países do mundo já resolveram os problemas do século XIX e do século XX. Então, agora eles estão a começar a resolver os problemas do século XXI. Nós não chegamos nem nesse estágio ainda. Então, nem nessa educação mais tradicional nós conseguimos ainda atingir o sucesso. Que sá essa educação, essa mudança de habilidades e de aprendizagens que a gente vai precisar desenvolver daqui para frente. Apesar de todos esses problemas, muitos jovens decidem cedo a profissão que pretendem exercer. Uma pesquisa feita com alunos do ensino médio de São Paulo mostra que a maioria já escolheu a carreira. Medicina. Produção audiovisual. Engenharia de alimentos. Engenharia militar. Jornalismo. Apesar da pouca idade, a maioria dos estudantes dos últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio já escolheu a profissão. É o que mostra uma pesquisa feita com cerca de 1.700 estudantes da rede pública e que também indica que quase todos acreditam no próprio sucesso. Além dos educadores, pais e responsáveis também devem ajudar nessa decisão importante e que pode sim ser adiada. Incentivá-lo a, por exemplo, começar a pensar um pouco melhor na profissão. Não precisar sair do colégio, do ensino médio e já prestar uma universidade, já entrar no primeiro ano, parar, pensar, às vezes até trabalhar. Os pais têm essa ilusão de que aos 17 anos eles têm que já entrar numa universidade e seguir a profissão e vão ser bem-sucedidos para o resto da vida. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, Fernando? Completa ilusão. Concordo plenamente com o que foi dito e diria que o sistema universitário brasileiro é muito cruel com os alunos. Porque para aqueles que vão para a universidade, que é uma minoria no Brasil, infelizmente, ele é forçado a escolher uma profissão aos 17 anos. Quando ele tem pouquíssima vivência do que é o mundo do trabalho, do que é aquela profissão, em geral ele escolhe por uma influência dos pais ou de algum outro parente ou por algum conceito equivocado do que é aquela profissão e depois acaba se desapontando. O ideal seria um modelo mais flexível que permitisse esses jovens continuarem estudando e que fossem escolher realmente a sua formação mais específica no momento posterior, depois de trabalhar, depois de conhecer várias possibilidades que existem. Um outro tema que isso traz é a questão do ensino técnico, que às vezes é colocado como uma certa panaceia. Então, vamos agora, para incluir o jovem no mundo do trabalho, dar a ele um ensino técnico muito específico, com uma formação muito específica. Isso nesse mundo de ocupações e de necessidades que mudam constantemente no mercado de trabalho pode ser uma armadilha. A gente pode estar condenando esse jovem a ficar preso a uma profissão ou deixar de ter alguma habilidade que daqui a pouco vai ser necessária no mercado de trabalho. Mas o que ele poderia estudar entre o ensino médio e a universidade, então? Olha, as universidades e os cursos de tecnologia poderiam ter um primeiro e talvez até um segundo ano mais geral, que fosse ainda mais parecido com o ensino médio, como uma etapa de transição e que permitisse esse jovem navegar por as diversas áreas do conhecimento. Então, que ele fizesse cursos de biologia, de matemática, de física, de ciências sociais, até de economia, para que ele pudesse se encontrar melhor e entender melhor o que são esses campos do conhecimento. E nada, de novo, nada substitui uma boa formação sólida com lógica, com raciocínio matemático, capacidade de comunicação, de interpretação de texto no ensino médio. Para desenvolver essas capacidades agora nos alunos que estão dentro das escolas públicas no ensino fundamental, o que você consegue vislumbrar a curto prazo que poderia ser feito? Olha, acho que uma primeira etapa, a gente precisa romper um certo conservadorismo das próprias pessoas que estão na educação, dos próprios educadores. Eles precisam se abrir mais a novos modelos, novas formas de organizar as aulas, de organizar os alunos. Há modelos que já estão, já são testados ou estão em testes aqui no Brasil e em outros lugares que poderiam ser absorvidos. Por exemplo? Por exemplo, a questão de ter a sala de aula invertida, por exemplo. Então, os alunos se preparam para a aula, leem os materiais antes e durante as aulas eles vão se reunir em grupos para resolver exercícios. Essa é uma metodologia possível que se usa. Mas hoje a gente tem aula, na verdade, eu sou professor também, eu me envergonho, de certa forma, de ensinar os meus alunos hoje da forma como eu aprendi há 20 anos. Certamente o mundo mudou, as possibilidades são diferentes. A gente tem que usar esses recursos que a tecnologia nos traz e esses novos aprendizados. Então, acho que falta um pouco mais de ousadia e de uma certa experimentação por parte das escolas, dos educadores, da comunidade educacional. Até para aprender a se relacionar, como foi apontado por todos os recrutadores, você acha que os alunos precisam falar mais e ouvir menos? Mas, com certeza, eles precisam falar mais. É importantíssima a participação dos alunos, a questão de uma orientação à solução de problemas. Então, é toda essa questão de aprendizado orientado a projetos, a desenvolver esse tipo de projeto. Então, falta uma certa criatividade e há conservadorismo excessivo, eu diria que até uma acomodação, poderia até dizer uma certa preguiça da comunidade educacional de testar esses novos modelos. E a gente vai aprender aqueles que funcionam melhor para cada grupo e vai poder disseminá-los. Você acha que é o medo do professor de perder o controle na sala de aula? Esse é um desafio trazido, de certa forma, pela tecnologia também, porque, certamente, os alunos são muito mais proficientes na tecnologia que muitos professores. Então, o professor perde a questão de ser a pessoa que domina o conhecimento, ou todo o conhecimento, e tem que transmitir para os alunos. A coisa aqui se inverte. Eu acho que os educadores têm que se adaptar mais a essa ideia de que agora estamos em alguns quesitos aqui, em alguns temas, num mundo muito mais horizontal, em que há aprendizados a serem trocados. O que é uma ótima experiência. Vamos ver, então, a frase que separamos para a nossa despedida dessa noite. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. O autor da frase é o educador Paulo Freire, brasileiro que teve a obra traduzida para mais de 20 idiomas. Paulo Freire, que morreu em 1997, já acreditava que a escola deve habilitar o aluno a ler o mundo. Super atual ainda, né? Muito atual. Paulo Freire, sempre bastante atual. O De Olho na Educação volta amanhã, às 5 para as 9 da noite. Eu agradeço muito a sua presença e o compartilhamento das suas informações, Fernando. Obrigado. Nossa ideia com esse programa é te deixar mais bem informado para que você cobre dos seus candidatos e candidatas nas eleições de outubro propostas que sejam coerentes com as reais necessidades do nosso sistema de ensino. Porque só a educação é capaz de nos levar a um Brasil melhor e mais justo. Não aceite menos do que isso. De Olho na Educação é um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do País. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.